Meu amigo, por que que o som tá tudo fudido? Cara, que porra de música é essa, cara? Tá tudo cagado. Meu Deus, o que que o cara disse? Porra, muito... Vibes, tá? Que vibes total. Já era, é luta, é porrada. Ó, jipe jogado da ponte. Por que que aquele cara jogou um jipe da ponte? Por que isso? Chegou um demônio no helicóptero. O ângulo não tava nem certo. Mano, o demônio com as pernas fininhas, cara. Caralho, começou foda um jogo já, tá, gente? Mano, a velocidade que tá esse fogo, cara. Cara, eu acho que o jogo tá bugado, tá? Travis. Michel, vou de Travis. Pô, tu não pegou ninguém, ou é meu irmãozinho? Mano, apareceu pra eu pegar ninguém, cara. Tu tem que apertar start, né, cara? Pô, nunca jogou um beat'em up dos crias? Tá que nem louca. Entra aí. Ah, eu entro no meio. Nossa, eu vou de Michele. Que isso? Ah, isso é um vilão? Meu Deus, o jogo tá se desfazendo em nossa frente, ô Vini. Não, tá normal, não sobra essa chuva, cara. Ô, cara, o áudio é muito horrível, cara. Não, não, calma aí, gente. Rapaziada, se isso virou um vídeo depois, que eu não sei, eu peço perdão, mas o áudio era tão, tão horrível que eu tive que mutar, cara, não deu? Dá pra explodir esse carro no soco? Cara, eu não sei se dá, mas... Dá sim, dá sim. Uhuuu. Vamos lá. Olha o frango, o frango maneiro. Ai, tô pisando no... Deu um chute no ar, porra. Como é que pegava o frango fenomenal? Que isso, porra? Tô maluco. Mano, que jogo é esse? Aperta a bolinha. Apertei. Meu Deus, misturei pela mão. Mete um soco em alguém. Que porra? Ele deu um soco num carro, cara. Como é que tem um cachorro? Ah, não, não vou espancar um cachorro, né? Aí a gente vai ter que espancar cachorro. Foda-se. É isso, porra. O cachorro morre num soco. Pra que que ele existe? Cara, para de espancar esse carro até ele estourar, cara. É que eu quero subir aqui, ó. Ih, já era, fodeu. Vamos ser atropelados. Ah, não. Toma. Pera, que mulher é tu? Ah, tá. Tá, essa daqui eu posso espancar, então. Que? O que que tu apanhou? Tu me espancou? Tu me espancou, eu acho, hein? Calma aí, vem cá. Nossa, mano, esse jogueiro... Que isso, porra? Picape. Deixa eu pegar. Como é que eu trato mulher minha? Como é que eu trato mulher minha? Ai, fora, macho. Só combo, só combo. uyorsunie de vógrens? O que é isso, cara? Toma, vagabundo. Somos os punhos azuis do Homem-Alva. Ah, não. Esse daqui dá para quebrar, né? Tá lá... P... O que 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 é isso? Esse cara pulou um pouco pro lado! Tu pulou um pixel pro lado e começou a carregar, cara. Aqui ó, vou voltar aqui, eu quero quebrar Ajuda a quebrar Porra, é cero que o negócio só estoura, cara Isso aqui tem uma Vibe Fighting Enforcing Cara, por que que tudo explode nessa porra Sai da frente, satanás Sai daí, a porra vai explodir, meu irmão É a caixa misteriosa, é a caixa misteriosa do Felipe Neto Ela explode Mano, o que aconteceu? Cuidado, o homem tá segurando a cara Mano, olha essa história desse cara aqui Que isso? Esse cara tá todo bizarro E aí, Gemma, teria como mandar um feliz aniversário Pro meu amigo João? Ele faz aniversário amanhã e esse vai ser o presente dele Ele ia ficar muito feliz de ouvir isso vindo de você Vai se fuder, João Ai, meu Deus, é o... O Tec, hein Mano, quem sou eu mesmo? Ah, tá, tô correndo no chão Eu tava socando um cara Meu Deus, cara, os malucos derrubam uma caixa, a caixa explode, cara Meu Deus, cara, jogo Cursed da porra Meu Deus, saí voando Cara, esse aqui parece ser um jogo extremamente curto, Vini Você tem cara que... Vini O que foi, cara? Tá, pera Aqui deve ser item Não, não tem como É barril, cara Barril é item Cara, não, 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 um deles vai dropar algum item Cara, que que é isso? Cara, que jogo de bosta Ah, cara, olha lá Olha como eu ganhei com ele De novo, cara Tem como pegar as coisas Ai, não, é L2, é L2 Yes, eu dei um... Caralho Sai daqui, porra Não me ajuda Eu não estaria fincaço Porra Cala a boca Porra, a gente tá aqui Tá aqui tendo uma discussão de racionamento, caralho O cara é chato Que isso, ele tem dedos longos Já era Combos irados Toma Já era, já era Tô empoderado, tô empoderado Mano Ah, que isso O cara tá no teto Que porra é essa? Ele tá me dando porrada no teto, caralho Cuidado com as garras Cuidado com as garras Mano, que loucura Da onça, peituda Vou comer frango Eu ajoelhei no frango Espera, tem um despertador aqui no chão Não sei o que significa Bota pra seis e meia Pra tomar meu rivotril Ai, tá na hora do zoop Ai, toma Toma Easy game Vocês não morrem, não? Pelo visto, não Eu acho que a vida é infinita no jogo As fodas são imortais Vamo lá, hein Que isso, o cachorro me mordeu, cara Dei logo uma bicu Socorro Socorro Morra, cara Não Tá voando pra Carla, é? Vai errar, vai errar Vai passar por cima de mim Olha o story da Carla aí, ó Pegou esse boneco aqui Que isso, tô metendo no boneco Nossa, mete em mim Vem cá, vem cá Oh, oh, my god O melhor é o sexo de reconciliação Que isso? Segura R2 R2? Uou Tá vendo só, cara? Fica focado em um cara Ficou foda Essa porra Mano Uou Ah não, meus duplas caixas Caralho Larga essa porra Que isso? Caralho, jogo do diabo Logo uma bicuda Ih, vilões especiais Ah Não eram tão especiais assim Tá um bom game design aí Que? Eu andei, o esplod... O portão explodiu na minha cara, cara Deixa eu me ajoelhar aqui nesse monte de tomate Pô cara, o que que o jogo tá deixando todo mundo se juntar em mim? Ah, eu joguei esse tomate fora, cara Ah, eu quero frango Já era, peguei Mulher minha não come Mulher minha só leva Toma Ai, me paga um iFood, amor Ah, não Porra Vai comer o resto da pia Ah Ah lá, cara Me dá dinheiro Ixi, aqui ó Eu vou botar em pedestres Ó, tá Vamos matar esses caras Meu Deus, ele tá sujo Tá, ó A gente precisa tacar aquelas caixas no pedestre, cara Ó Dá-lhe Ah, não Ah, não adianta nada Cara, qual é que é o negócio? Ah, não Ah, vamos lá Vai cozinhar hoje não? Ai Toma Ai Eu receio pisar as unhas Vamos lá, vamos lá Simplesmente corta toda a vibe Ah, não Tem cachorro, eu vou chutar Um pneu Um pneu Porra Mano, olha essa movimentação do barco É, cara Irado, né Nossa Deus do futuro O que eu tô fazendo? Nossa Tá lá Combos de chute Era só isso que eu queria Já era O fodão tem nome O fodão tem nome Nossa, eu vou meter uns botões Tipo Tekken Que loucurada Foda-se Sou empoderada Empoderada, ninguém me segura Mas ele é empoderada Minhas regras Bora 69 Achei que a gente tinha feito 69 pontos irados Mano, eu tava beijando cachorro Tá, parte do meu personagem Travis Um conhecido zoófilo Pô, eu quero muito me matar Pera Hã? 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 Plataforming? Nossa Caralho, games, hein Caralho, games Pô, eu queria voltar no início do YouTube E poder colocar meu nome de caralho, games Existe o porra, games Existe o bucetinha, games também Onde é que tu anda? Onde é que tu anda na internet, meu amigo? No YouTube Caralho, que jogão, mano Chutar cachorro Em cima de tenda Isso, a mulher Mulher poderosa É o Kyoko Kyoko lindo Kyoko lindo Kyoko sujo Chutei o cachorro pra fora Que isso? Vai A gente fez o mesmo exato movimento A gente foi na barra de dinheiro Tuk, tuk Tô gostando do... Como é que é o nome dele? Genki É o... Que que é isso? Que porra é essa? Gorila? Não, gorila não, hein Que porra de gorila é esse? Ele é um gorila insano Vou ativar o modo super homofóbico Toma A bandeira jamais será arco-íris Mano, ele é o do que? Ele tá jogando... Mano, ele tá spamando, pai Que porra foi essa, cara? Vira, vira Vira super lady Liberei o modo feminista Ah não Sai correndo Socorro Que isso, cara? Não dá pra defender, cara Ai, meu coto desplugou Ai Caralho Tá lá Tá lá Tá lá Tá tudo bem Não tô entendendo nada E eu tô impressionado e feliz, cara Nossa, esse jogo é perfeito, cara Eu não sabia que existia um jogo tão bom, cara Eles jogaram muito parecido A gente jogou fighting force Mas fighting force é um pouquinho mais... Tranquilo É um pouquinho menos maneiro, né Não tem explosões Ah, tem Só não é um pneu que explode Normalmente alguma coisa que faz sentido explodir, né E lá a máquina de refri Tu quebra ela e derruba o refri, né Vitor, dá pra pegar os inimigos Dá pra pegar... Mano, o que que é isso? Tem tiros O que que aconteceu? Mano O que é isso aqui? Ô, mano O que é isso? O que é isso? Eu entrei no pilar, Vini O cara não tá entendendo nada Jogo do diabo, velho Mano, esse jogo é muito foda Que? Uou Já era Já era É isso aqui que a gente vai usar contra todos os inimigos de agora em diante Cara, até que esse jogo é bem... Ah, cara Corre, vai Vai pra eu aproveitar, vai Modo misogínio Misoginia bold Que isso? Eu chutei um barril Eu chutei o barril pra longe, cara Ah, mano, o cara te tacou um pneu explosivo Mano, eu tô tentando explodir o tempo todo nesse jogo, velho Eu tô tentando chegar perto dos caras pra usar o golpe, mas não dá Mano, o que que tá acontecendo? Ô, o break Ô, o break Eu toquei o cara de novo Cara, tem muita coisa no mapa Pera, vou pegar isso aqui e vou jogar no cara Nem sei o que que eu peguei Era uma granata? Óbvio que era Vai, 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 vai Toma, break dance Caralho, cara Sérgio, jogo de louco da porra Uma tele assim, uma tele assim A porra É isso, porra Que isso? O cara tá levando só murro Tá lá Dá isso aqui Vai, vai lá, vai louco Ah, não Nossa A obrigatória parte em cima do trem Hum Homem-Aranha, não tem isso daí Poxa, que porra Os caras gostaram muito do efeito que fizeram Que isso, cara? Mano, olha onde é que vem a câmera Pega a pistola Pega a pistola Manda a bala neles Ah lá, caralho Outra pistola aqui Eu te dei um tiro Foi mal Sim Meu Deus Pega aí, pega aí, pega aí Eu tô de granada Bando Como é que entrou o helicóptero? Que isso, Panteras pegando fogo? Que isso? Que insanidade Ignis Caralho, que porra Ah, Ignis De ignição O cara tá pegando fogo É Genial, hein Eu acho que eu tenho um novo jogo favorito, cara Realmente não era o que eu tava esperando A minha paz foi corrompida É um demônio Cala a boca Quintaro Não era assim que eu... Que isso? Mano Granada Ativa, ativa o modo vamp Quem diria eu ativei o modo vamp Meia noite, sabe que geral... Desce daí pra eu te dar porrada, ô filha da puta Tem que quebrar sombras Vira as combras Ah, quebra as sombras Vem cá, Jaira Ah, que isso? Tu viu? Eu ativei Eu ativei o modo vamp Ah, eu vou ter que ativar Eu vou lavar a louça Mas é porque eu quero Mas é porque o meu namorado É um vagabundo E não lava Eu sou a mãe dele Eu gosto de ele de me fazer terapia Mas eu vou suprir o que ele precisa Que isso, cara? Eu já tô sentindo que tá ficando meio... Mãe direta isso aí pra si mesmo Caralho, será que ele é super forte e invencível? Que isso? Não Ninguém... Ninguém... Mano, ele tá pulando meus... Meus break Que isso? Toma Escondiu Pera, que isso aqui na água? É um papel? Um papel boiando? É um jornal Caralho Que nível de jogo Mano, todo mundo me acerta Agora eu não acerto ninguém Que que é isso? Então toma Te dei um tiro Era pra ir no cara Sai da frente, vini Pô, destormada e perigosa Tu me deu um tiro direto Tem uma bomba na parede aqui, ó Isso tá foda, cara Tá sogro nessa porra Vou desarmar, vou desarmar Ai, meu Deus, um cachorro Deixa eu tacar um pneu que explode nele Porra, que mentira Mano, por que esse cara é tão alto? Então, esse cara tem um modelo muito feio Aqui, ó Momento de explosões Mano, eu peguei ele do show Joguei no... Cara, esse jogo... Esse jogo não me cansa de me impressionar, cara Toma Ativar, hein Mano, eu peguei o corpo do cachorro Louca Ó, tem um cachorro Pera, pera Deixa eu espancar o cachorro aqui Preciso de um corpo de um cachorro Gente, eu não paro de cair Que saco Cair, que saco Mano, meu tio é cair Que saco Toma, sacuda Que isso? Ah, cara Eu não acredito que eu não vou conseguir lançar o corpo de um cachorro fora Nossa, ativamos Acabou, é sério? Nossa, a gente explodiu tudo Corre, corre Calé, cara Corre, corre É pra cima ou é pra cá? O negócio parece que você me bateu ali Vini, eu preciso Eu preciso do corpo de um cachorro Vini, calma Muita calma nessa hora Eu não consegui pegar Ele caiu fora da tela Você tá vendo que tá tudo impedindo que eu pegue? Essa porra Pegou o frango, porra Mano, tu tá vendo como é que é a textura d'água? Pô, irada Ela tá dividida Olha aqui a junção O chão tá subindo Ah, o desvio de placas tectônicas Cara, a gente precisa Precisa de um cachorro De um defunto De um cachorro Vini, um cachorro Muita calma nessa hora Tem muito cachorro Calma aí, vamos espancar o cara Vamos espancar o cara Tá Agora, muita calma Aqui, aqui, aqui 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 Yes Vai, vai Agora Aí Yes Ah, não Não Aí, ó Nice Leva, leva Não, o cara O cara me jogou um defunto de cachorro Ai Que isso, socorro Que isso Que isso, porra Leva, 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 leva Então, vamos levar Porque você foi Partiu a magrelinha É o boss louco, hein Que câmera é essa, cara Mocuxi Nossa, moda Total explosivo Cara, acabou pra esse maluco Olha, já tá morto, já As capangas As capangas e as barangas A porra, já era, já era Foi Nossa, acabou Tinha um cara ali do lado A gente cagou Mandamos a pose e acabou Que joguinho bem doido Pera, uma, duas, três, quatro Quatro, cinco, seis, sete fases A gente tá indo pra terceiro Ou a gente tá indo pra quinta A gente tá indo pra quinta Cara, existem possibilidades Antes de zerar esse jogo, tá Cara A gente tem que atravessar? Por que a galinha atravessou a rua? Cara Cara Só ficar bem no meio Só ficar bem no meio Bem no meio, cara Bem no meio, cara Cara, vem vindo pro lado aqui O que a gente tem que fazer, cara? Cara O que que tá acontecendo, cara? Cara, a gente vai perder a vida toda aqui Que raiva, cara Pera, vem aqui no... Aqui Não dá Só derrubando eles como? Pera, já sei Acho que usando isso daqui eu não caio O que que tu fez? Apertei L1 e ataque Aê, caralho Só vai tomar no cu, filha da puta Mano, a gente perdeu O caralho Direto neles Calma Isso aqui é a vida Ô, Vini Vini, vai tomar no cu Não era pra ter identidade, cara Cara, tu jogou com gosto em mim Como é que não era pra... Tá, Vini Vamos focar os dois no mesmo cara Na real Não é o foda-se Não é o foda-se tudo Eu tô fazendo que eu sou brilhante Não aguento mais esses merda aqui Não aguento mais esses merda na minha volta Acabou essa porra aqui Tá ligado? Não, eles não vão mandar mais as motos, né, cara? É muito difícil aquilo, cara Não dá pro ser humano desviar daquilo É, muito estranho Não existe tempo pra um ser humano normal desviar daquelas motos, cara Isso aqui dá pra pegar isso daqui? Não O mundo ia ser perfeito se desse Tá, tem que tomar cuidado pra não morrer, tá? Tu tá com uma vida Ô, Vini Ô, Vini, a gente não vai chegar no fim do jogo, cara Não, 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 tá, tá Sai daí, sai daí, sai daí Beleza Que jogo de bosta Eita, cutscene Água vindo Pera Água tá vindo de verdade, Vini, corre Vai, vai, vai Corre Caralho, que porra é essa, irmão? Ah, não Sai do caminho, ô filha da puta Vini, tu morreu É hit kill isso daí, cara Meu Deus Vai embora, vai embora Socorro, cara Explode, quebra da porrada Não tá dando Mano Eu vou matar ninguém agora, hein Oxi Tem que matar pra passar? Mas antes a gente Mano, antes o jogo literalmente deixou a gente passar reto Cara, o que que tá acontecendo? Como é que eu vou matar esse cara? Tá Por baixo Aqui Cara, o que que foi isso? Eu simplesmente caí De onde que a gente volta? Acabou, Vini Nem fudendo Isso não vai voltar do início mesmo, né? Será que ele não nos dá nem uma chance? Não dá chances É isso, gente Esse foi o Que que dou alguma coisa Ótimo Consegui ter a cutscene do início agora Tinha um segundo da cutscene Má vontade Doida De encontrar com a minha sombra E perguntar o que ela sabe sobre nós E se a saudade toma conta Eu procuro alguma coisa Eu procuro alguma coisa Obrigado.